Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem uma escada ali e uma entrada por aqui. Ah não, essa daqui é o esgoto, né? Esse aqui é o esgoto. Engraçado, parece que eu já vim pra cá. Tô com a sensação de que eu tô voltando tudo. Tem uma porta. Você pode fazer isso. Você pode ver. Vá, Senua. Vá, não estou ouvindo. Meu coração bate muito rápido quando eu tô jogando esse jogo. Muito. É tensão pura. Eu vou te dizer de um grande herói chamado Sigurd, sonho de Sigmund, não menos. Bom dia depois do seu pai, Sigurd é cuidada por o Dwarf, Raine. Mas Raine não amou o garoto. Instead, ele planeja usar ele para o seu próprio fim. Você vê, Raine's pai possui um grande tesouro, que foi criado por ele por os deuses. Mas Raine's irmão, Fafner, matou o pai dele e pegou o seu pai dele. Fafner hid o tesouro fora do meio e não conseguiu deixar ele. E do que o mal do seu coração, ele se tornou um criador escuro. Um dragão. Um dragão. Um dragão. O que é que está acontecendo? 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 Eu tenho que ir de luz a luz Eu tenho que ir de luz Eu tenho que ir de luz Eu tenho que ir de luz Eu quero ir de luz Eu quero ir de luz Diz-me o que fazer Eu quero ir de luz E ele só me hurts Para silenciar eles Mas ele é agora Ele sempre vem de volta Ele diz que eu vou morrer Eu vou ir de luz Eu vou ir de luz Eu vou ir de luz Ela não deveria estar aqui Ela escapa a darkness Ela levou a nossa própria vida Para escapar Eu vou ir de luz Ela não lembra quando começou Ela não lembra quando começou Quando a mãe perdeu seu sorris Seu olhos Gazing past her Towards a world She could not see This is what happens This is what happens If you reach for the underworld He said It was a lot It was a lot to take in for a child And the first time she felt The cold chill Of fear I don't talk much I don't talk much about her father Zinbel I suppose I just didn't want to risk upsetting her But it doesn't matter now Does it? So, so clear The beast has been here So, so clear Yes There's water Just Keep going Keep going She's going to go She's going to go No way The roze will go The roze will just open No way She's going to go She's going to go Yes Can't go 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 The light has passed O que é isso? O que é isso? Fique a inequality. Fnel! Fale. Olha. Fale! Ondevemos Fale, Nessandol? Eu não sei onde ela te faça. Fale! De Cafe da Terra! Fale temos para lir a altura. Mensa do dióxido! casting a trossessão! Se eu me Auord الذia do Crawl sedia. Pós essa língua, você pudesse se adaptar ao eigen shares ou sem dinheiro! O que é isso? 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 Veja eles. Você pode ver eles? Onde estão eles? Ela está lá. Olhe! Aqui estão os seus olhos. Olhe! Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? O que estão esperando? Onde estão eles? Continuem fazendo! Onde estão eles? Será que estão na sombra? Aqui! É apenas uma outra ferramenta. É apenas para distrair ela do seu verdadeiro missionário. Você acha que não, mas você não. Sua mãe está aqui. Você não sabe nada. Onde está ela? Onde está ela morta? Muito, 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 muito. Onde está ela? 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 ? Onde está ela? Onde está ela? AWhich está ela? Onde está ela? Onde está ela? Ao mesmo tempo do seu próprio st!... Onde está ela? A pergunta é para eu teatro. Edita. Onde está ela? A menina. Vamos lá. Rain the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon, if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces, and so Rain reforges the Finn's sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir. We are a carousel. Her torch is going out. No, it's not. It's going to run out soon. She hasn't got much time. It's going to burn out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. It's going to have a light. It's going to be fatal. It's going to be fatal. It's going to punto right here. It's going to hole in Chile. We are cheeky andakter. All God is dead, all God is dead. We areienteable. Goodbye. She has it. She does it. She has done it. Well done. This place... It reminds her of the onlas. Isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark coming through the walls. And she must think that everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zimbabwe, could see the monster in her. So, 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 so. So, so so... So, so... So, so so... So, so so... So, so so... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Você não pode ir em qualquer lugar sem a sua luz. Pegue a torta e move. O que é isso? Você me matou. O símbolo tem que subir na escada para poder ver, beleza? O que é isso? Você tem todas as ruas. Você sentiu isso? O espírito está escraando em sua mente, procurando por desculpas. Você encontrou a sua mãe e usou ela para caer você aqui. Você viu ela? Eu não lembro. Eu tinha 5 anos. Eles me disseram que ela escapa a escada. Ela é com os deus. Mas o que se eles mentem? O que se a escada ela levou ela e trapou ela aqui? O que é isso? Não, não. Meu Deus! Que loucura! Não! 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 Eu... não me! Eu... não! Don't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to fight to him. We blame Jesus. You killed us. You killed us. He's always watching you. Hope you did this. . The beast is down there. No. He knows the beast is there. He's always going. I'm going to go. When is he doing it? Where are you? Watching you. The beast is there. You are never safe from him. You can feel him. Be careful. ...the lightning. She needs to find him. Where is he? Ela perdeu isso e ela tem que encontrar O que é isso? O que é isso? A torta alheia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês nunca vão encontrar O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! Ah, o que é isso aqui? Puta que pariu! Ah, o que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?